Júnior! Vitorinho! Vitor! Vitor! Procurou o meio com o Zico. E agora a Gini Cesar. Caiu o segundo. E o pôr bonito. Baltazar! Barola no tapinha. Coloca na linha do fundo. Barreira de João Paulo e Gilberto. Zico bota na área. Leandro! E gol! Leandro! Na cobrança da falta. Todo mundo atenta a Marinho. Serginho por lá do Marinho. Todo mundo de olho no Bramalhão. Zico colocou na medida. Bota na meia com o João Paulo. Ganha do Helder. Paulo Isidoro. Chega o Santos. Está na área, Paulo Isidoro. É agora! Passa por todo mundo. Cai com o Batistote. Olha o João Paulo outra vez. Chega o Helder no combate. Ele cruza botando na área. Batistote subiu. Daí ainda cabe Toninho Oliveira. Caprichou no cruzamento. Serginho subiu. Figueiredo tirou. Paulo Isidoro na volta. Bateu. Toninho Silva. E chegueu o pé. Raul Sardinho. Raul! Raul salvou a pátria rubro-negra. Ganha do primeiro e do segundo. Vamos terminar o campeonato com o outro gol. Raul Sardinho e o gol! Raul Sardinho! Raul Sardinho! Raul Sardinho! O toro do jogo. O toro da partida. A maior figura do campo. Como coronário. Como encerramento da festa. Adilho! Faz o terceiro gol do Flamengo e acaba com a festa. Está invadido. E o Arnaldo César Coentes que não terminou o jogo. O Serginho agora saiu do palco com o cidadão ali. Ele... Serginho está dando o pular, xeriu o Gilberto. O palco quebrou. O goleiro da reserva do Santos também entra. Serginho está chutando para filho que é lado. Olha o Ademir Maria, goleiro do Santos aí. Nossa senhora! Bem, quem provocou isso tudo é o Santos, né? Um final de jogo realmente lamentável. O que os jogadores do Santos saíram cobrindo todo mundo que se projetou na frente.